Atenção mulheres, é tempo de guerrear! Estão preparadas para lutar? Em relação ao rito de guerra! Aonde estão as mulheres guerreiras? Atenção mulheres guerreiras, é tempo de guerrear! Mulheres cheias de Xinção! Atenção mulheres, eu quero te ouvir! Onde está a bateria de Jeová? Onde está a bateria de Jeová? Glória, 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 glória Glória, 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 glória Você ainda não vai andar, sim? Aí eu entrei as minhas companheiras e não vou arrumar Exceto, você ainda não vai andar, sim? A questão é de você, é força E se você, essa, 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 essa vai andar, sim? Com certeza, eu não vou me olhar A questão deve ser tempo de ganhar Não, não vou me olhar Que não passar, não vai andar, sim? Mais naancia deve seruro Com certeza que cariña Com certeza que cariña Embora não, uma Mentira Mãe, Mãe, Mãe! Mãe, Mãe! Mãe, Mãe, Mãe! Mãe, Mãe, Mãe! Mãe, Mãe! Mãe!